Atenção você que já trabalhou ou trabalha com registro em carteira. Ou ainda, você que teve um parente que trabalhou registrado. Mesmo que você já esteja aposentado ou recebendo pensões. Preste atenção na seguinte informação. O Supremo Tribunal Federal irá julgar no próximo dia 12 a maior ação em favor dos trabalhadores e aposentados da história do direito brasileiro. Estamos falando da ação direta de inconstitucionalidade número 5090 que visa definir o índice de correção monetária das contas do FGTS. Preste atenção aqui, você que é aposentado. Mesmo que você já tenha sacado os valores que existiam em suas contas do FGTS. Ainda assim, você pode se beneficiar com essa decisão. Eu cito os aposentados, mas isso vale para todos. Walter, eu já saquei o saldo que existia em minhas contas do FGTS. Ainda assim, preste atenção que eu vou te explicar que você também pode ser beneficiado e receber uma verdadeira bolada. Para contextualizarmos, preste atenção. Todas as vezes que você assinou um contrato de trabalho, foi aberta uma espécie de conta poupança na Caixa Econômica Federal em seu nome. E nessa conta, você não sabe ou não sabia, mas foram depositados todos os meses o equivalente a 8% da sua remuneração. Quem administra essas contas poupanças é a Caixa Econômica Federal. E espécie de conta poupança que é, a Caixa Econômica Federal deve fazer a atualização monetária dos valores que eram depositados nessas contas. Ocorre que a Caixa Econômica Federal para fazer essa atualização monetária e render juros para os trabalhadores utilizava como base um índice chamado de TR, taxa referencial. Ocorre que a TR tem sofrido uma defasagem desde 1999. E essa defasagem tem só se acentuado cada vez mais, causando prejuízos aos verdadeiros titulares das contas do FGTS. Ou seja, aos trabalhadores, ao invés de dar lucro, dar resultado, que é o objetivo de uma conta poupança. Pois bem, por conta dessa má administração da Caixa Econômica Federal em relação às contas vinculadas ao FGTS, um partido político ajuizou uma ação do Supremo Tribunal Federal para que a Suprema Corte obrigue a Caixa Econômica Federal a trocar, substituir a TR por outro índice mais favorável aos trabalhadores. E os autores da ação indicam como sugestão o INPC, que rende quatro vezes mais em relação à taxa referencial. Se isso acontecer, apenas como exemplo, uma pessoa que tem atualmente cerca de 10 mil reais como saldo na sua conta do FGTS passaria a ter mais de 40 mil reais além dos juros e correções monetárias. O Supremo Tribunal Federal já iniciou esse julgamento e o relator do caso, que para registro é o ministro Luiz Roberto Barroso, apesar de não atender às expectativas dos autores da ação e dos trabalhadores, ainda assim sugere que a correção seja feita com base na poupança. O que somente com isso já dobraria o valor que você recebe atualmente. Atualmente a Caixa Econômica Federal aplica rendimento de 3% mais a TR, que não rende nada, ou seja, 3%. Já no caso da sugestão do ministro Luiz Roberto Barroso, renderia 6% ao ano e mais a TR. Para ser exato, 6,17% atualmente. Então só isso já rende mais que o dobro do que a sistemática que a Caixa Econômica Federal está atualizando. Mas não foi isso que os autores da ação pediram. Eles querem o INPC que rende 4 vezes mais. Então se isso for atendido no julgamento final, o plenário, o colegiado atender esse pedido dos autores da ação, nós teríamos aí um rendimento 4 vezes mais. E é por isso que eu digo, quem tem ou teve contas do FGTS poderão receber uma verdadeira fortuna. Pois bem, contextualizamos. E as pessoas que já sacaram o dinheiro, como é o caso dos aposentados, para conhecimento, todas as vezes que você recebe a carta de concessão de um benefício previdenciário, você recebe também uma autorização para sacar o FGTS, o PIS, o PASEP e todos esses programas que você tem direito como trabalhador. Se aposentou, você pode efetuar o saque desses valores. Isso está no artigo 20 da lei 8.036 de 91. Valter, eu sou aposentado ou pensionista e já saquei ou peguei como empréstimo, dei o FGTS como garantia. Para essas pessoas, aposentados, pensionistas e demais pessoas que já sacaram os valores que existiam em suas contas do FGTS, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, o cálculo será feito da seguinte forma. Vai contar o período em que o valor permaneceu na conta do FGTS. Peguemos como exemplo aqui uma pessoa que sacou todo o seu saldo do FGTS no ano 2000. Nós estamos em 2024. Então, de 2000 para cá, nós não tivemos mais os depósitos mensais e nem os rendimentos nas contas do FGTS, porque sacou o valor, não existe mais nada lá nas contas do FGTS. Nesse caso, o perito vai fazer o cálculo até 2020. Então, uma pessoa que começou de forma hipotética e exemplificativa a trabalhar no ano 2000, teve 20 anos de conta do FGTS. Ou contas, no plural, porque todas as vezes que você assina a sua carteira de trabalho, abre-se uma conta em seu nome, lá na Caixa Econômica Federal, uma espécie de conta poupança. Então, durante esses 20 anos, vai ser apurado o valor que você teria para receber. Até o dia que você efetuou o saque, vai ser feito o cálculo, a análise. E aí, nós vamos verificar, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, qual é o valor que você tem para receber. Para as demais pessoas, o cálculo será feito até os dias atuais. Então, essa é a diferença. Mas o fato de você ter sacado o valor ou já ter recebido o montante, não muda nada para fins de correção dos saldos das contas do FGTS. Agora, me diga aí nos comentários, se você entendeu as minhas explicações. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre. Para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E, por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais.